Nós não darmos este carinho do público, de todos os portugueses que nos vêm a apoiar e mais daqueles que também nos tiveram a ver da televisão, eu acho que isso é uma mais-valia para nós, porque quando se calhar nós não temos força, eles, é onde a gente vai buscar a força mesmo ao público e mais uma vez agradeço a todo o público, a todas as escolas que nos vieram a apoiar, que foi uma mais-valia.